olá gente tudo bem com vocês gente nosso vídeo de hoje é uma receitinha simples fácil muito prático de fazer que é uma torta de banana muito muito boa gente eu tenho certeza que vocês vão gostar é a para nossa receitinha vamos estar usando 600 ml de farinha de trigo é 250 ml de açúcar pode ser qualquer tipo de açúcar açúcar cristal pode ser qualquer tipo de açúcar você já na sua casa é fermento fermento químico para bolo estou usando essa tampinha mesmo que ela também já vem no fermento então não é uma sopa de colher de fermento agora vou misturar todos os ingredientes seco bem misturado depois que nós misturar esses ingredientes secos agora vamos colocar estou na galinha da minha está derretida para facilitar estou usando três colheres de sopa de margarina bem cheia vocês derreta que é melhor para facilitar e na hora de misturar vamos misturar bem misturado até virar uma farofa agora vamos descascar a banana estou usando essa banana aqui é tem que ter tá bem madurinha pode ser qualquer tipo de banana tá agora estou usando 7 bananas é vocês pode escolher de cortar essas banana em rodelas ou em fatia eu prefiro cortar em fatia que é mais rápido na hora de montar está cortado agora vamos montar essa torta já estou aqui com a minha forma untada com farinha de trigo e margarina vamos colocar metade da nossa farofa e metade a gente reserva para depois então vocês coloca metade e espalha por toda a forma ah é uma coisa que eu esqueci é se vocês quiserem vocês podem usar uma colher de canela em pó eu não quis porque eu não sou muito fã de canela mas se vocês gostarem de canela pode colocar uma colher de canela em pó tá bom depois que espalhar a farofa agora vamos colocar a banana também não tem regra para colocar a banana na forma não precisa colocar tudo perfeitinho e se vocês acharem que tem pouca banana vocês podem colocar mais tá bom eu coloquei só essas porque aqui na minha casa só tinha só tinha sobrado essas banana então coloquei só essas mas pode colocar mais banana aí prontinho depois que a banana está tudo colocado agora vamos colocar a metade que sobrou da nossa farofa vamos cobrir essa banana não precisa cobrir tudo perfeitinho se vocês vêem que ficou um pedaço de banana para fora não tem problema algum e aí a agora vamos usar o leite estou usando aqui 300 ml de leite e dois ovos ovo grande inteiro é o leite não precisa ser somente não precisa pode ser qualquer tipo de jeito que você tiver na sua casa e tá bom é você vai colocar os ovos dentro do leite e misturar depois que estiver misturado agora vamos colocar por cima da nossa farofa depois que você fizer isso você leva ao forno pré aquecido a 180 graus ela vai ficar aí aproximadamente de 30 a 40 minutos tá bom está pronto gente a nossa torta de banana é pra vocês verem que linda que fica e fica uma delícia muito boa essa essa torta de banana ela lembra muito aquele bolo bolo de leite aquele bolo mole fica muito bom vocês têm que fazer experimentar na sua casa então é isso gente essa foi a nossa receitinha aí espero que vocês tenham gostado tá bom se você gostou já reforço deixa aquele vinha tá bom e se você não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho das notificações e compartilha para outras pessoas que possa aprender fazer essa torta de banana que é um espetáculo muito boa muito gostosa saborosa mesmo tá bom gente então é isso falou e até o próximo vídeo bye e aí